Boa tarde, fiel! Chegamos! Tamo junto! Vai, Corinthians! Sempre! Bom, antes de tudo, antes de começar a falar das informações, participe da campanha Gol da Solidariedade, tá ok? Como funciona? É fácil. A cada gol que o Corinthians marcar, você doará um litro de leite longa vida ao GAP de Mugidas Cruzes, que é o Grupo de Apoio de Pessoas com Câncer, tá ok? E aí estão sendo recolhidos, arrecadados leite para crianças e suas famílias, respectivamente, né? Tá aí o Fiel Acadêmico Safiel participando, Fiel Macabra, Camisa 12, Fiel Mogi, que é o Fundão da Leste, Social do Gaviões da Fiel, Gigantes por Natureza, a galera lá do escanteio, um abraço também, o Instituto André Martínez, e nós, humildemente, aqui estamos tentando sem lugar a campanha e pedindo para a galera que acredita para que apoie-se mais essa atitude da Fiel Torcida, legal? Então vamos lá e agora, acredito que sairá muitos gols, hein? Antes de trazer as informações, se inscreva no canal, deixa aí seu like, seu comentário, eu vou rodar a vinheta 30 segundinhos para que você vá lá no sininho de notificações e já se inscreva no canal, depois de ver as informações, deixe seus comentários, tá ok? O que você acha, o que tem que ser feito, o que pode acontecer daqui para frente, tá ok? É 30 segundinhos, vamos lá? É 30 segundinhos, vamos lá? O que eu quero dizer com isso? Que já não, dificilmente, ou quase impossível, não virão mais, né? Jorge Jesus, como nós já explicamos o porquê, é... Alguns nomes já foram descartados, como Cuca, Mano Menezes, ou Renato de descartado passa a ser opção, Sabe aquele xizinho? Que estão lá marcando esse não, esse não, esse não? O Renato parece que está tendo uma reviravolta aí, hein? É, né? Já começa a ser falado o nome de Renato Gaúcho nas Alamedas do Parque São Jorge. Será? Será que de... Não, esse não torna-se opção mesmo? É... Outro ponto. Paulo Fonseca vira a menina dos olhos na direção do Corinthians, né? Paulo Fonseca agrada e agrada muito o estilo de trabalho, esse estilo buscando a vitória do Paulo Fonseca. Ganhou 3 milhões por temporada na Roma, da Itália. Alguns sites colocam que eles teriam um prazer enorme de trabalhar no futebol brasileiro. Apenas um falou que não, né? Mas aí, sites e páginas do mundo inteiro colocando que ele vê com bons olhos, por que não trabalhar no futebol brasileiro? E aí o Paulo Fonseca passa a ser uma opção em ficar quente o negócio. Paulo Fonseca é visto agora como, olha, esse cara pode fazer o que a gente quer. Mas não está descartado, anotem aí, fiel, nomes brasileiros, tá? E o Odair Helman, Odair Helman, ex-treinador do Inter de Porto Alegre, ex-treinador do Fluminense, atualmente no futebol árabe, tá? Tem contrato até o final da temporada 22, 23, quer dizer, até dezembro do ano que vem, né? É um nome que agrada. É um nome que agrada. E agrada muito a direção, tá ok? Outro nome que ganhou força nas Alamedas do Parque São Jorge, que tinha um xizinho, ele não, é o Renato Gaúcho. Começa, né, ter uma reviravolta o nome do Renato dentro do Corinthians. Que pode passar a ser também uma opção para ser contratado como treinador do Timão. Paulo Fonseca é um nome que enche os olhos, tá? Na relação dos treinadores estrangeiros. O Corinthians já não descarta buscar um treinador brasileiro aqui no mercado nacional. E, por isso, pinta-se não o nome de Odair, reforça-se o nome do Renato. E mais alguns nomes podem estar pintando no Parque São Jorge, tá? O Juliano Bertolucci, por sua vez, ficamos sabendo que ele... Até o Marley foi nervoso. Quer dar a última cartada em relação ao JJ. Ele quer que eu tentar dissolver a ideia do treinador português e vira trabalhar de imediato e, claro, no Corinthians. Eu acho uma missão impossível. Segundo declarações do treinador, trazidas pelo jornalista Benjamin Bach. E por falarem, como eles vão arrumar dinheiro para pagar o Paulo Fonseca, Marcão? E aí? 3 milhões de euros, irmão? Não dá, né? Segundo o Oswaldo Pascoal, a Tausa, que já vem pagando o Paulinho, se compreendo, te pagar parte dos salários do centroavante que chegará, pode ser o braço salvador para a contratação de um grande treinador. O Corinthians e a Tausa riscam um projeto, arquitetam um projeto, e parece que a empresa pode ceder mais esse benefício ao Corinthians e ajudar na chegada do treinador. Segundo o Oswaldo Pascoal, nós não temos essa informação, mas estamos repassando aquilo que o Pascoal falou no programa da Star, que agora é a antiga Fox, Fox Sport, Rádio Fox, agora mudou tudo nos homens. Mas o Pascoal trouxe essa informação, tá ok? Que a Tausa pode, sim, ser esse braço forte, que é a questão financeira, e, assim, trazer um treinador de ponta para o Corinthians, tá ok? Gabriel engorda a lista daqueles que foram embora gratuitamente. Mais um jogador vendido a custo zero. Assim fica fácil vender jogador, né? Gabriel, entre outros, vai deixando um prejuízo no clube. Segundo informações, o jogador esteve hoje no CT do Corinthians, recolhendo seu material esportivo, se despedindo do pessoal, e deve mesmo estar a caminho do Inter Nacional de Porto Alegre, assinando um contrato de três anos, com o salário menor que ganhava no Corinthians, tá ok? E chega lá para ser titular. É um pedido do Medina, treinador do Inter de Porto Alegre. E aí eu pergunto, o que o Corinthians recebeu com isso? Nada, 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 assim, ó. Olha o que o Corinthians recebeu com isso. Nem foi, gente. Nem foi. Nada. O Corinthians não ganhou nada. É isso. Mais outras informações à noite. Galera, vamos fazer uma live hoje um pouco mais cedo, que é sábado, né? Um dos anos é um pouco tarde. Mas vamos entrar um pouco mais cedo em uma live à noite. Provavelmente umas nove, nove e meia. Vou programar aqui, mas vocês receberão a notificação antes. Trazendo aí um resumo do dia corintiano, a preparação para o jogo de amanhã contra o Ituano, os jogadores relacionados e as demais informações, caso elas venham a surgir nas próximas horas, tá ok? Por enquanto é isso. Paulo Fonseca é a menina dos olhos da diretoria. Mas quem será o treinador corintiano? Faça as apostas. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Quem você contrataria? E quem você gostou dos nomes que a diretoria está trabalhando? Qual deles você traria? Essa é a pergunta. Tamo junto e vai Corinthians. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.